Item 8, processo 48.500, 26.14.2014.25 Solicitação da Copel Distribuição S.A. de Anuência para Redução Retorativa dos Pontos de Justiça de Transmissão Contratados para o Ponto de Conexão 69KV, Distrito Industrial de São José dos Pinhais, no ano de 2013 Diretor Relator, Dr. André Pepitone Em 7 de março de 2008, por meio da carta 307, a Copel Distribuição solicitou ao ONS acesso ao futuro barramento de 69KV da subestação Distrito Industrial de São José dos Pinhais, mediante conexão a quatro entradas de linha em 69KV destinadas à conexão da subestação de distribuição São José dos Pinhais Em 5 de fevereiro de 2010, o ONS emitiu o parecer de acesso indicando a necessidade de obras no sistema de distribuição sob responsabilidade da Copel D necessárias à integração do novo setor de 69KV à rede da distribuidora E pela carta, número 2 de 4 de maio de 2010, enviada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério, a SPE A Copel manifestou preocupação quanto aos prazos com a implantação da transformação 23069KV da subestação Distrito Industrial de São José dos Pinhais caso esse empreendimento fosse licitado e solicitou providências à ANEL para que a implantação dessa transformação fosse autorizada à Copel Geração e Transmissão Conforme a deliberação de 8 de outubro de 2010, na 86ª reunião do CMSE reconheceu-se que era necessária a implantação da transformação 23069KV na subestação Distrito Industrial de São José dos Pinhais, em caráter emergencial e que a autorização à Copel G.T. para a implantação desse empreendimento em caráter excepcional era a solução mais adequada Em 14 de dezembro de 2010, a ANEL emitiu a resolução autorizativa 2650 por meio da qual autorizou a Copel G.T. a instalar na subestação Distrito Industrial de São José dos Pinhais dois transformadores trifásicos 23069KV de 150 MV a cada e respectivos modos de conexão, um modo de interligação na barra 69KV e quatro entradas de linha 69KV para atendimento à Copel D Foram estabelecidos 12 meses para entrar na operação comercial desses empreendimentos Em 27 de dezembro de 2013, a Copel D e ONS assinaram o 33º termo aditivo ao custo nº 127-2012 por meio da qual a distribuidora contratou o MURCH referente ao ponto de conexão Distrito Industrial São José dos Pinhais 69KV para 2017 conforme a tabela 1 Em 2 de abril de 2014, a Copel protocolou a Carta 24, na qual solicitou anuência para redução retroativa do MURCH contratado no ponto de conexão Distrito Industrial A Copel D justificou sua solicitação com base no atraso na conclusão de obras sobre sua responsabilidade Dentre as justificativas apresentadas, destacam-se problemas com a empresa de topografia contratada e dificuldade de obtenção de licenciamento junto ao Instituto Ambiental do Paraná e na Prefeitura de São José dos Pinhais E pela nota técnica 184, de 18 de junho de 2014, a CRT examinou o pleito da interessada e encaminhou as conclusões para apreciação da diretoria ao relatório Procuradoria Trata-se aqui de pedido de redução retroativa de MUST Que não foi examinada pela Procuradoria, mas em matéria de instrução foi examinada pela nota técnica 184, de 2014, da CRT Que por apontar óbvio de legalidade, merece ser mencionada aqui na manifestação da Procuradoria Porque colocou então, portanto, a impossibilidade de atendimento desse pedido Depende-se do relato dos fatos que a implantação do setor de 69KV da Substituição Distrito Industrial Foi retirada do escopo do leilão de transmissão nº 8 e autorizada a Copel em caráter excepcional para atendimento emergencial a Copel D A nota técnica 184, de CRT, assinalou que, de acordo com os termos de liberação parcial O novo setor de 69KV da Substituição Distrito Industrial Estava liberado para operação integrada à rede básica em caráter provisório Portanto, disponível para atendimento à Copel D a partir de 22 de dezembro de 2011 Portanto, a partir da solicitação de acesso da Copel D E da caracterização da situação emergencial para o atendimento de seus consumidores na região da Substituição Umbará A rede básica se preparou em tempo reduzido e condições excepcionais para atender a distribuidora Dessa forma, a Copel D é responsável pelo pagamento das instalações que foram a ela disponibilizadas E pela capacidade de atendimento a ela assegurada pela rede básica no ponto de conexão Distrito Industrial 69KV Assim, permitir que a Copel D reduza o MUST por ela contratado para esse ponto de conexão Implica eximida da responsabilidade pelo pagamento, pela capacidade de atendimento a ela assegurada pela rede básica Consequentemente, outros usuários arcariam com essa diferença A justificativa apresentada pela Copel D Representa um risco inerente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica Dessa forma, não exime a distribuidora da responsabilidade que assumiu com a rede básica O motivo pelo qual não pode prosperar a sua pretensão Ademais, diante do caráter emergencial argumentado pela Copel Para que fosse implantado o novo setor de 69KV da Substituição Distrito Industrial A distribuidora deveria ter se certificado da viabilidade da solução apresentada Nesse sentido, endossa-se a recomendação da nota técnica 184-SRT De que a conduta da Copel no âmbito do processo de outorga do novo setor de 69KV Da Substituição Distrito Industrial de São José dos Pinhais Seja objeto de processo executório específico Com base em tal exposição, considerando o que consta do processo 48500-002614-2014-2025 Voto por conhecer do pedido de redução retroativa do MUST E no mérito negar-lhe provimento E determinar a SFE que avalia a conduta da Copel no âmbito do processo de outorga do novo setor de 69KV da Substituição Distrito Industrial de São José dos Pinhais É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Portanto, nós proclamamos a decisão da Auditoria de conhecer do pedido de redução retroativa dos montantes de uso do sistema de transmissão MUST Contratado para o ponto de conexão 69KV Distrito Industrial de São José dos Pinhais Em 2013, interposto pela Copel Distrito Industrial de São José dos Pinhais E no mérito negar-lhe provimento Segundo, determinar a SFE que avalie a conduta da Copel no âmbito do processo de outorga do novo setor de 69KV Da Substituição Distrito Industrial de São José dos Pinhais Próximo vídeo